Olá a todos, bem-vindos ao nosso canal Animais pelo Mundo. Hoje, vamos falar sobre os 5 pássaros mais bonitos do Brasil. Com uma incrível diversidade de espécies, o Brasil é um dos melhores lugares para se observar pássaros. Neste vídeo, vamos mostrar alguns dos pássaros mais bonitos do Brasil e suas características únicas. Número 1. Arara azul. Começando nossa lista, temos a famosa arara azul, uma das aves mais icônicas do Brasil. Com sua plumagem azul brilhante e seu tamanho incrível, a arara azul é um espetáculo de se ver. Ela é encontrada principalmente na região da Amazônia e do Pantanal, e é uma espécie ameaçada devido à perda de habitat e caça ilegal. Número 2. Beija-flor tesoura. Em segundo lugar, temos o beija-flor tesoura, uma das aves mais coloridas do Brasil. Com sua plumagem verde-rosa, o beija-flor tesoura é um dos pássaros mais fascinantes do país. Ele é encontrado principalmente na região do Cerrado e é conhecido por sua habilidade de emparelhar no ar enquanto se alimenta do néctar das flores. Número 3. Tucano-toco. O Tucano-toco é outra ave deslumbrante que não poderia ficar de fora da nossa lista. Com seu bico comprido e colorido, o Tucano-toco é um símbolo da biodiversidade do Brasil. Ele é encontrado principalmente na região da Mata Atlântica e do Cerrado e é conhecido por sua vocalização distinta e seu comportamento divertido. Número 4. Jacu de crista. Temos o Jacu de crista, uma das aves mais raras e belas do Brasil. Com sua plumagem negra brilhante e sua crista branca, o Jacu de crista é encontrado apenas em algumas áreas básicas da Mata Atlântica. Ele é uma espécie ameaçada devido à caça e à perda de habitat. E por fim, o número 5. Galo da Serra. O Galo da Serra é uma ave magnífica encontrada na região da Floresta Amazônica. Com sua plumagem laranja e preta, o Galo da Serra é um dos pássaros mais impressionantes do Brasil. Ele é conhecido por suas exibições elaboradas durante a época de acasalamento e por suas habilidades vocais únicas. Em exumo, o Brasil é um paraíso para os observadores de pássaros, com uma diversidade incrível de espécies impressionantes. Neste vídeo, vimos alguns dos pássaros mais bonitos do Brasil, como a Arara Azul, o Beija-Flo Tesoura, o Tucano Toco, o Galo da Serra e o Jacu de crista. Essas aves são verdadeiras joias da natureza e merecem nossa atenção e proteção. Obrigado por assistir, e nos vemos no próximo vídeo!